Olá pessoal, vim visitar o presidente Fernando Henrique Cardoso aqui na sua casa, uma conversa muito construtiva sobre democracia, valores, liberdade, crescimento econômico, geração de empregos, o papel do novo PSDB na democracia brasileira. É importante que estivéssemos todos juntos, chamar mais gente, ninguém ganha eleição, ninguém ganha o poder que é importante para o Brasil, sozinho, é juntos. E juntos vamos continuar, e juntos vamos fazer o novo PSDB crescer e cumprir o seu papel. É isso mesmo, é o que nós precisamos. Não esquecendo do passado, mas fazendo do PSDB o partido do presente. Olhando para o futuro, olhando para o futuro. É isso aí. Democracia, minha gente. Bom domingo, boa semana. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. O jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.